No episódio anterior, saímos rumo a Antônio Carlos, mais precisamente no Morro dos Miller. Fica a mais de 800 metros de altitude. Pra chegar lá, não tem alternativas. Ou você tem um helicóptero, ou enfrenta os 8 quilômetros de off-road, morra acima. E foi isso que fizemos. Desfrutamos das belas paisagens e suas estradas rurais, fugimos do cachorro, um carro parou na nossa frente no pior lugar possível, e a Cris subiu em 100 metros a pé. Que, segundo ela, foram mil metros. Mas, finalmente, a recompensa veio. Chegamos em nosso local de acampamento e, sem combinar nada, fomos recepcionados pelo casal Nino e Aline de uma forma extraordinária. Cara, eu subi semana passada de Teneré, eu tenho a Teneré também agora. Aí tu foi descer ela pra mim? É, pra descer o funk. Mal chegamos e já fomos fazendo amizades. Não é que eles conheciam a gente pelo YouTube? Estamos ficando famosos! Brincadeira, a gente é um macaquinho. Eu tava vendo vocês no lugar lá que vocês foram no Rio Grande do Sul agora, né? Isso. Foi um desafio chegar até aqui, mas conseguimos, e ainda fomos presenteados com os amigos aqui do lado, ó. Dá um tchauzinho! Já ganhei comida! A gente é igual a cachorro magro. Onde tem comida, lá estamos. E a gente não caiu ainda de moto e não levamos de mordida de cachorro ainda. Porque um cachorro nos perseguiu pela trilha e ainda a gente venceu e não levou a mordida, tá bom? Queimou os freios e tudo? Ah, é? Não sei o que não. Lembra do carro que estava parado em nossa frente? Alguns minutos depois, eles conseguiram chegar no topo também. Mas o visual aqui vale a pena. Vale a pena, tranquilidade. E tá sendo legal. Por enquanto, a gente tá adorando. Só vamos descobrir um lugar pra montar a barraca e tentar ver um plano B se começar a dar muito vento à noite, né? Pra ver onde é que a gente vai correr. Porque aqui é descampado e já durante o dia já tá tendo um ventinho. E a noite, se for que nem o Vale da Utopia aí, tem que pensar um plano B, né? Vai dar certo com esse vento? No acampamento, nem tudo são flores. Nem sempre estamos ao redor da fogueira com marshmallows. Às vezes, tem um ventinho pra dificultar as coisas. Mas nada que a gente não dejei. A missão agora é armar a barraca com esse vento. Olha bem pra cara do Diogo. Eu acho que ele não tá gostando desse vento. Volta pra cá, barraca. Por favor, barraca, volta pra cá. Com esse vento, temos que deixar a barraca bem instalada pra ela não sair voando. Já pensou? Barraquinha já no lugar. E dá-lhe vento. Comida, vamos tirar. Olha ali, ó. Chegaram de... Depois... Eu fico com medo, né? É. Olha ali. Chegaram de scooter. E a gente se matando vindo do Teneré. Uau, uau. Bob, é se eu viesse com a minha intruder? Ia vim de boa. Dessa vez, eu trouxe esse isolante de EVA mais fininho. Bem fininho mesmo. Pra não ter tanto peso na moto e tanto volume. E a gente vai experimentar dessa vez, porque a gente tava acostumado com bem mais grosso, né? Claro que depois a gente vai botar o isolante inflável por cima. Mas vamos ver como vai ser a experiência com esse mais fininho. Principalmente quando a gente tem que fazer algum trekking, a gente vai levar esse. Eu sempre uso o isolante de EVA por baixo do isolante inflável para proteger de furos e nivelar o chão. Dessa vez, usamos o EVA fino e ele cumpriu o seu papel. Então, agora é hora de descansar e comer. E desfrutar da natureza ao nosso redor. Pegue essa dica de ouro. Agora a gente vai fazer o almoço, que já tá pronto, na verdade. Eu só vou esquentar o almoço. E eu já vou fazer em casa, porque nós vamos fazer um super macarrão com almôndegas em nosso acampamento. E eu não quero levar óleo, não quero fazer frituras lá, porque o meu gás tá acabando. Então eu vou economizar o meu gás e vou fritar em casa. Assim já vai servir também para eu comer as almôndegas em casa, de almoço e de janta. Meu Deus, vou comer almôndega pra caramba. Estamos aqui com os vizinhos e já vamos nos aproveitar. Os vizinhos nos encontraram? Tem tudo aqui, gente. Tem geladeira, tem banheiro, tem pia, tem mesa. Não tem vento aqui dentro. Tem a barraca. Eles nos contaram que eles já acostumaram a andar de moto, acamparam muito de moto, até com o cachorro de moto. E agora eles estão se aventurando de carro. E é isso aí. O que a gente vai fazer agora, Cris? Agora o Diogo tem que fazer o almoço da Cris, né? Porque eu tenho que caminhar quase um quilômetro, né? Subir no morro cansada. Depois de quase o cachorro pegar minhas pernas. Foi um em 100 metros. Mas fica bem mais emocionante falar que foi um quilômetro. O mínimo é um almoço decente, né? Vai ser o quê? Pão com almoço decente. Vai ser pão com almôndegas e queijo. Tá bom. Tando quente, tá bom. Ó, já estão prontas. Quem é que gosta de pão com almôndegas e queijo colonial? Qual foi a comida mais prática que você fez no seu acampamento? Lembrando, não vale pão com mortadela. Agora é o momento do almoço. Já afilamos a comida deles. Agora vamos comer o nosso pão com almôndegas e queijo colonial. Chegou a hora de conhecer os mirantes que tem no Morro dos Miller. Primeiro mirante. Aqui é o Morro dos Miller, cheio de mirante. E olha onde tá a barraquinha. E aí, Cris, foi fácil chegar até aqui? Não. Fui expulsa da moto porque eu ia cair, mas valeu a pena. O primeiro é onde fica a estátua do São Francisco. E lá tem uma linda vista. Dá pra ver até o mar lá de cima. Olha, pra subir aqui no Morro dos Miller, você tem que cantar aquela música. Segura na mão de Deus e vai. Só que quando chega aqui, você tem uma estrutura boa. Tem um banheiro limpo, um papel higiênico bom, não é? Aquela lixa, pelo menos hoje, tá um papel higiênico bem bom. Tem uma cozinha aqui comunitária, com fogão e lenha, casqueira. Internet. Conectou, wi-fi, celular? Conectou, dá pra carregar aqui também as coisas. Tem luz elétrica. Tem chuveiro pra tomar banho, quente. Uma estrutura bem legal e a educação top aí da galera do YouTube. E o melhor, né? É perto de casa. Alguém sabe o que é aquilo ali? E se você já usou e sabe o que é, deixa nos comentários. Aqui é o segundo mirante, onde tiramos algumas fotos bem legais. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram. Cheguei! E mais um mirante. E aqui está o queridinho dos visitantes. O balanço infinito. Tem hora que tem fila pra usar ele. Depois dessa caminhada, a fome bateu de novo. Meu Deus, esse povo come pra caramba. E fomos tomar o nosso café da tarde. Vai. Nunca fui, nunca fui. O café ficou top, hein? Do jeito que eu gosto. E agora vai sair uma pipoquinha no acampamento. A panela já estava quente, né? Esquentou a panelinha antes. Agora botou óleo. Pipoquinha. E comeu uma pipoquinha deliciosa que a Aline fez pra nós. E a parte legal do acampamento é que assim, a gente não veio, veio sozinho, não conhece ninguém, mas sempre faz amizade, né? E é bom filar a comida deles. Quando tem, né? Não, quando não tem a gente nem se junta. Pessoal acha que acampar é tudo mil maravilhas, ó. Tem que lavar louças. Pouso sol aqui em Santo Antônio Carlos, no Morro dos Miller. E esse foi o nosso final de semana. Tudo isso é uma característica da Cris. Depois de um dia intenso, lá estávamos nós comendo novamente. Deve ser por isso que a gente teve dificuldade de subir aquele morro. A gente tá ficando pesado, a gente come. O Diogo estava fazendo aquela macarronada caprichada e a Aline e o Tielouco foram fazer um Fire Baby. Aqui é o Tielouco e os ervilhas da sótica. Tielouco e os ervilhas mutantes, Fire Baby! Então quer dizer que você é a? A Aline é a Mulher do Fogo? Mulher do Fogo. Tentando. De dia, a gente contemplou alguns mirantes e o sol não deu trégua. Na chegada da noite, a lua veio magnífica nos iluminando. Olha a macarronada com queijo e almôndega. Vamos comer caramba, gente! Primeira vez que a gente come saudável no acampamento, aquilo é lanche? Saladinha, tu vai comer? Não, não, nada de salada. Essas coisas aí não combinam comigo. Finalizar o dia com uma boa comida, boas conversas e muitas risadas, ainda com a luz da lua e as estrelas sobre nós, não tinha como ser melhor. Claro que tem o dia seguinte e tivemos um espetáculo da natureza. Só que do nada aparece esse doido. 20 quilômetros andando? 20 quilômetros, uns bravadores aqui, subindo aí com essa gurizada. Quantas horas de subida aí? Saímos às 2h06, nesse momento é 8 horas. E a gente ainda não chegou no nosso, que é o cume do monte. É, mas já tá bem pertinho, né? É, daqui a uns 40, 30 minutos no máximo a gente chegou. E chegou todo mundo? Tá chegando, tem mais um grupo aí chegando. Possivelmente vão confundir de novo aí, tá? E você sabe que amanhã, 5 da manhã, vocês vão embora, né? É. Deu uma travada. É, o pessoal já tava falando lá em cima que 5 da manhã vocês vão embora. Não digam nem ter vindo, né? Vamos tomar banho? Vai tomar banho? Sim, sim. Vai tomar banho? Vai comer? Eu vou. Amanhã, amanhã que tiver. É outro dia. Eu tenho que ir. Passa o link depois? Tá ok. Ervilhas mutantes. Tá, ervilhas mutantes. Falou. Boa noite, galerinha. Boa noite. Quem está mais perto? Aí, vamos quentar o pezinho. Que se não tiver o pé quente, não tem jeito. A gente não dorme. Olha o estado da barraca. Toda torta. O vento deu uma judiada na gente. 1h20 da manhã, o vento tá terrível. Eu acho que eu vou botar a barraca em outro lugar de novo. Não tô gostando desse vento. O que a gente fez, Cris? A gente trocou o acampamento de hogar com a ajuda do Nino. Porque a Cris não tava afim de trocar, não. Era muito espeque. E eu tava com receio de voar tudo quando tirasse. Não dá certo. Mas aí, a gente tinha uma terceira pessoa pra ajudar, foi bem top. E agora a gente tá atrás das coisas do Nino aqui, que fez uma estrutura bem legal. E não tem mais nem barulho, né? Já é 1h30 da manhã. Acredito que agora a gente vai conseguir dormir até pelo menos umas 5, bem tranquilo. Agora é curtir o nascer do sol. Que espetáculo. Que maravilha. O humor do ser humano chega a mudar quando a gente contempla momentos como esse. Bom dia. São 10 para 7 da manhã. Acordamos cedo. E o senhor Diogo tá na fé que vai conseguir subir o drone. Tá lá. Esse mar de nuvem vale todo o esforço que a gente teve pra subir até aqui. E aí? E aí? Parecíamos que estávamos numa sala de teatro, um teatro natural, esperando o protagonista aparecer. Mais um nascer do sol na estrada, aqui no Morro dos Miller. Topzera. As montanhas se tornaram ilhas e as nuvens se tornaram mar. E aí, Nino, como é que foi? Ah, show de bola. Aqui foi bom conhecer o pessoal, fazer amizade nova, conhecer o pessoal novo. Eu já era seguidor deles, acabamos se conhecendo. Bateu tudo certinho e vai começar uns passeios juntos aí de vez em quando. E já fizemos outro passeio com esse casal. Em breve, aqui nos Ervelhas Mutantes. E agora é hora de despedida. Então vamos nos despedindo desse local. E galera, muito obrigada por a indicação. O local é lindo. Calma. E pra descer essa morreba foi bem tranquilo. Começamos acima das nuvens com o sol bem quente. Depois ficamos literalmente dentro das nuvens. A roupa chegou a ficar úmida. Fomos devagar e curtindo a descida. Apreciando essas lindas paisagens. Sem pressa, sem pressão, sem cachorro, sem carro encalhado à nossa frente. Não tinha como finalizar melhor. E não caímos. Uhul! Se você quiser nos ajudar, deixe a sua curtida. Deixe o seu comentário aqui. Ele é muito importante para nós. Quer ficar por dentro de todo o nosso conteúdo? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora, se você quer nos ajudar e quer ver a gente fazendo mais e mais vídeos, se torne membro. São apenas R$ 7,99 por mês. Claro que se você estiver com dificuldades financeiras, não faça isso. Agora, se você estiver com dinheirinho sobrando e quiser nos ajudar, vai ser bem-vindo. Imagine os ervilhas mutantes com mil membros. R$ 7,99. Aí a gente já pode pensar em colocar dois vídeos por semana. Claro que na descrição tem outras formas que vocês podem nos ajudar. Dá uma lida na descrição. E se você quiser nos ajudar de outra forma, a gente recebe toda forma de ajuda. Quero agradecer aos membros. Quero dizer que é por causa de vocês que eu tenho me esforçado para colocar pelo menos um vídeo por semana. Não tem sido fácil, mas a gente tem se esforçado para honrar com vocês. Beijo do Diogo. A Cris está na faculdade, está trabalhando para caramba, está estudando para caramba. Então ela não pôde participar dessa narração como ela sempre faz comigo, me apoiando e me ajudando em tudo. E se a narração não está muito boa é porque ela não teve tempo de corrigir. Geralmente ela corrige as minhas narrativas e fica muito melhor e fica de uma forma mais poética. Quando eu faço fica muito objetivo. Mas daqui a pouco ela já está aqui nos ajudando de novo. E o agradecimento da noite vai para o seu Ernesto, que todo mês tem colaborado conosco. Daqui a pouco ele vai comprar o microfone sozinho. Muito obrigado, seu Ernesto. Obrigado também pelo Emerson da Silva, que também tem colaborado conosco. E obrigado para o Ricardo Trisca, que também financeiramente tem colaborado conosco. Vocês são especiais para nós e se esse canal vai melhorar é por causa de vocês também.